Sagitário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, você será sensível demais para julgar os acontecimentos, não se for se aparecer firme, você será mais razoável do que normalmente é, é hora de começar uma dieta e cortar o mau hábito, você poderá realizar uma viagem que vem adiando há muito tempo, esta viagem será um sucesso, a qualidade do seu descanso deixa muito a desejar, sua tensão nervosa o impede de realmente descansar, você terá a oportunidade de mudar de ideia sobre uma decisão tomada com muita prece e será um dia produtivo, você está no topo do mundo, mas seria uma boa ideia mudar esses maus hábitos que você tem e assim se sentirá ainda melhor, Humor, as inclemências da vida cotidiana irritam especialmente, você terá que se esforçar para relativizá-las, você vai conseguir, você faz o papel de conciliador nos bastidores, tenha cuidado para que isso não seja mal interpretado depois de abri-lo, Em geral, hoje você está determinado ao continuar os esforços de ontem e promover suas aspirações, amor, você terá muitas oportunidades de se mostrar como em seus relacionamentos íntimos, deixa timidez em casa e siga as vibas do momento, você terá respostas inesperadas para perguntas que vem se fazendo há muito tempo, Você colocou um novo entusiasmo em sua vida amorosa, tudo pode acontecer hoje, a ousadia seria uma qualidade útil, você sente que não tem controle suficiente sobre seu relacionamento ou sobre a direção de sua vida amorosa, não siga o fluxo, há muito que você pode aprender com o inesperado dinheiro, Você se sentirá confortável com a realização de suas obrigações financeiras, você será mais eficaz se permanecer calmo, você tem capacidade e pode assumir as responsabilidades que hoje aparecem, não se preocupe, você tolerará mais facilmente as deficiências dos outros, Porque elas distraem sua mente da sua e o ajudam a encontrar compromissos, trabalho, novas possibilidades lhe ocorrem espontaneamente, não existe, seria uma pena, sua capacidade de pensar no futuro permitirá que você resolva um problema muito importante nesta segunda-feira, confia em ti mesmo, você está tentando estar além da crítica, e isso atrairá críticas para você, Se você for longe demais, tenha um bom dia Sagitário, até amanhã.